O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, virtualmente, a superintendente institucional do Hospital Graak, que é uma referência nacional em câncer infantil e também de adolescentes de 0 a 18 anos. Tami Allersdoffer, que é administradora e com ênfase em finanças e pós-graduada em comunicação de mercado. Bom dia, Tami. Obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. Obrigada pela presença também. Obrigada pelo convite, pela participação e a todos os que estamos assistindo. Um ótimo dia e que a conversa seja boa entre a gente. Sem dúvida nenhuma. Eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV e que vai participar, como sempre, do programa de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também à nossa convidada. É você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook, o Jornal Boc News, no nosso YouTube, no nosso canal. São mais de 7 mil pessoas inscritas. Faça como essas pessoas também. Se inscreva em nosso canal, youtube.com.br Boc News TV, no nosso Twitter, também na Rádio Boc News, que você pode ouvir se você tiver Bluetooth no seu carro. Pode ouvir o nosso programa também no seu carro. E, é claro, também no nosso site bocnews.com. Vamos aos destaques de hoje, que é o dia do repórter. O TAM diz que Rússia continua a reforçar tropas perto da fronteira da Ucrânia. Após picos de casos da Omicron, transmissão e internações caem em São Paulo. Sobe para 38 o número de mortos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após tempestade. Bancos de sangue entram em estado de alerta e pedem doações. Senep Santos abre 150 vagas gratuitas em curso do setor portuário. Portuguesa Santista enfrenta Linense logo mais às 20 horas no estado de Urico Musca. Urico Musca em busca da primeira vitória. Portuguesinha tem que ganhar. Vamos agora à questão das estradas nesse momento. Situação do sistema cheio de imigrantes. Tranquila. Operação 5x5 neste momento. Tempo bom aí em boa parte do sistema cheio de imigrantes. Um pouco nublado, mas de certa forma não chove em boa parte do sistema cheio de imigrantes. Agora as balsas, sete embarcações estão operando neste momento entre Santos e Guarujá. São 15 minutos do lado de Santos e agora aumentou o tempo. Já são 30 minutos do lado de Guarujá. Até pouco tempo atrás eram 15 minutos. Enfim, 15 minutos e 30 minutos do lado de Guarujá. Santos Vicente Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera segundo a dessa. Agora a câmera da praticagem na entrada do estuário de Santos. A bela imagem da entrada do estuário de Santos do lado de Guarujá e a fortaleza da Barra Grande e aqui do lado de Santos do lado direito da tela dos nossos internautas. Como é que está a situação das câmeras de Santos pelas ruas da cidade de Santos? O Felipe está colocando a parte técnica o Felipe Brandão sempre atento colocando algumas imagens da situação do trânsito nesta manhã que já choveu pela manhã mas agora parou de chover o tempo está meio nublado o sol tenta aparecer obviamente é um tempo tranquilo para os motoristas nesta quarta-feira. Chico. Muito bem muito obrigado Fernando e eu queria agora iniciar essa entrevista com a Tami que é a superintendente institucional do GRAAC que é esse hospital de referência referência nacional em câncer infantil e também de adolescentes atendendo um público uma faixa etária de 0 a 18 anos que ela nos desse um panorama nos falasse um pouco a respeito do GRAAC e nos desse um panorama do hospital como é que que tipo de público ele atende se atende pelo SUS ou pela iniciativa privada enfim como funciona que é por ser um hospital de referência por favor Tami muito obrigado pela sua presença mais uma vez Imagina eu que agradeço novamente e eu vou falar bem resumidamente para vocês o que é o GRAAC o GRAAC é um hospital nós completamos agora recentemente 30 anos e o GRAAC desde o momento que ele nasceu até hoje ele sempre teve a essência e o foco em tratar criança e adolescente com câncer atualmente a gente se tornou referência no país a gente atende o Brasil inteiro então a gente recebe casos e pacientes do Brasil inteiro e alguns até da América Latina a gente hoje está trabalhando com taxas de cura do câncer infantil perto de 72% ou seja é acima da média nacional e ela é uma taxa que se iguala às taxas internacionais de tratamento de câncer então é uma satisfação enorme a gente poder contar para todo mundo que quem participa do GRAAC hoje contribui com essas taxas efetivas de câncer que são iguais a grandes centros no primeiro mundo que a gente diz na Europa e nos Estados Unidos e também a gente hoje como você perguntou a gente é um hospital que tem se consolidado muito nos casos mais complexos de câncer então a gente tem recebido os casos mais difíceis para tratar no nosso hospital o que a gente faz no hospital para quem não conhece o que é o tratamento do câncer o tratamento do câncer é um tratamento ele é longo ele é caro ele é complexo então o GRAAC atua desde o diagnóstico do paciente aí a gente faz o tratamento e depois a gente faz o acompanhamento do pós-tratamento quem são nossos pacientes eles são nessa faixa etária que você falou de 0 a 18 e eles são pacientes que podem ser vindos do sistema único de saúde do SUS que é a maioria dos pacientes que a gente atende no nosso hospital ou eles podem ser pacientes que são encaminhados também pelas operadoras que a gente diz que é a saúde complementar que tem algum plano de saúde que podem tratar no nosso hospital de um modo geral Francisco a gente tem hoje um custo do GRAAC que chega perto de 200 milhões de reais e aí a gente busca apoio da sociedade do governo através de receitas que a gente tem do serviço que a gente presta e também receitas hospitalares de serviço e também uma grande parte vem proveniente de doações que é o nosso maior porte hoje na organização também 200 milhões ano mês ou mês isso isso e são mais de 4 mil pacientes que passam pelo nosso hospital anualmente então 200 milhões ano é mais ou menos o gasto de vocês algo em torno de 20 milhões por mês mais ou menos vocês recebem evidentemente as verbas do SUS e de também outras fontes governamentais e mais parcerias doações etc qual é você é administradora superintendente institucional do hospital e você tem ênfase em finanças portanto você se preocupa muito exatamente com a situação econômica vivemos no Brasil uma situação dificílima como todos nós sabemos se por conta da pandemia ou não mas o fato é que vivemos uma situação muito difícil com as pessoas hoje em dia até deixando seus planos de saúde recorrendo ao SUS e eu imagino que a demanda no GRAAC seja muito maior por parte de pacientes SUS como é que vocês fazem do ponto de vista econômico a situação do hospital hoje é uma situação de equilíbrio também sim a gente esses dois últimos anos 2020 e 2021 foram bastante complicados não só para o GRAAC mas para a humanidade para o planeta todo para todo mundo e a gente conseguiu passar por esses dois anos obviamente não tendo obtendo o resultado que a gente gostaria o resultado financeiro que a gente gostaria ou o resultado que a gente tinha projetado no nosso orçamento tanto em 2020 como em 2021 mas nós se sentimos assim já vitoriosos porque a gente conseguiu atender todos os pacientes que nos procuraram atendemos todos os pacientes que estavam em tratamento do hospital e a gente pagou todas as contas então por esses três fatores a gente já se sentiu vitorioso por ter passado este ano de 2021 é um ano que a gente está com muita expectativa de poder voltar a funcionar e a poder voltar todos os nossos as nossas estratégias que a gente tinha de faturar de faturamento para que a gente possa voltar ao equilíbrio que a gente queria já ter tido em 2020 antes da pandemia um equilíbrio financeiro para organizações como a gente ela significa o quanto que você tem de reserva no seu caixa versus o quanto você gasta por mês então por exemplo como você mesmo disse a gente é um hospital de quase 18 a 20 milhões por mês de gasto então se eu tenho 20 milhões eu tenho um mês o dinheiro entra e sai entra e sai é muito é muito tenso essa questão então o que a gente faz a gente tenta otimizar ao máximo o recurso que a gente recebe para que a gente possa ter uma sobra e ter uma reserva para ter um caixa um pouco maior com alguns meses um pouco mais de conforto para vocês terem uma ideia hoje nos Estados Unidos eles falam que o mínimo que uma organização precisa ter é uma reserva de contingência de um ano porque se acontecer qualquer coisa ela vai garantir um ano hoje em dia no Brasil essa realidade é um pouco complicada se eu estou falando de um ano a gente teria que ter 200 milhões assim eu vou compartilhar com vocês a gente gostaria a gente trabalha para isso óbvio que trabalha mas é muito difícil porque nem sempre as doações as nossas fontes de receita crescem na mesma proporção para as despesas então uma coisa que a gente está um pouco assim surpreendido é com a quantidade de aumento de tudo então as taxas ficaram altas os reajustes foram maiores e quando a gente fala principalmente em doação ou em serviço por exemplo eu recebo do SUS o SUS não atualiza a tabela faz alguns anos é verdade e quando a pessoa faz uma doação a gente pede uma doação ela dá aquilo que ela pode dar não tem um contrato que eu faço com ela e falo agora sua doação vai ser reajustada pelo Selic a gente até pede para a pessoa aumenta um pouquinho mas a pessoa a gente entende que ela está doando assim que ela pode naquele momento está difícil para todo mundo ter um ano de reserva o cidadão tem um ano de dívida de dívida acumulada durante um ano débitos etc e tal e o SUS a tabela do SUS isso aí é uma piada todos os administradores hospitalares que defendem dependem basicamente do SUS que fazem prestam atendimento esse atendimento extraordinário que o SUS presta mas infelizmente a tabela é um desastre aqui nós temos a Santa Casa de Misericórdia de Santos que atende muitos pacientes SUS e aquela velha história a tabela sempre atrasada enfim é um grande problema no Brasil a questão da saúde também eu queria agora convidá-la para assistir a um vídeo a respeito do GRAC para que os nossos amigos internautas conheçam um pouco mais o trabalho do GRAC e voltaremos em seguida por favor Felipe a gente sabe acreditar em super heróis a gente sabe o que é cuidar do outro a gente sabe como é ficar às vezes longe da escola dos amigos a gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama a gente sabe o que é ter medo sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê a gente sabe brincar dentro de casa a gente sabe esperar a gente sabe se proteger a gente sabe a importância de amar a gente sabe lutar a gente sabe ganhar a gente sabe manter a esperança a gente sabe acreditar muito bem vídeo muito bonito viu Tami que emociona qualquer um qualquer um que seja pai ou avô evidentemente se emociona com esse vídeo parabéns não apenas pelo vídeo mas sobretudo pelo trabalho eu queria chamar agora a Fernanda e Maria exatamente tem perguntas sim um belo trabalho que o GRAC faz parabéns também pelo trabalho 30 anos de luta dentro desse contexto Tami gostaria de saber até com você nessa parte obviamente financeira como é que quais são as principais fontes de receita que vocês têm obviamente dentro desse desse cenário que você tem o SUS mas também tem uma parte de contribuição não só de pessoas físicas como pessoas jurídicas que é fechar inclusive em agosto aquele MEC Dia Feliz tem uma data específica até para comemorações tem corrida agora programada agora para maio em São Paulo enfim outras atividades que são realizadas também para poder fechar as contas até porque a gente sabe que se depender de verba SUS é uma dificuldade enorme as fontes de receita e se também em razão da pandemia que você colocou mas citar alguns exemplos o quanto de aumento vocês sentiram de impacto porque se obviamente o foco foi a respeito da COVID obviamente isso também atingiu outros setores na área também da área da saúde e o que isso impactou em termos de valores que vocês tinham uma média de gasto X em razão da pandemia falta de produtos enfim se isso afetou também tratamento para pacientes com câncer então Fernando em termos de afetar o tratamento a gente se programou e a gente conseguiu o apoio graças a Deus a gente conseguiu se organizar de uma forma não faltar nenhum tipo de equipamento para os nossos funcionários e a gente teve um aumento significativo porque houve um acréscimo muito alto nos equipamentos de segurança e proteção mas a gente conseguiu bastante apoio para conseguir investir e comprar uma coisa que deu um conforto para a gente para garantir fazer que os nossos funcionários ficassem protegidos porque a gente é um hospital onde a gente trabalhou muito forte para evitar o Covid e todo o investimento do país estava sendo em hospitais para atender o Covid porque o Covid no nosso paciente é muito perigoso porque é um paciente muito vulnerável então ele pegar o Covid pode ser fatal para o paciente com câncer então a gente lutou muito para não ter então a gente perdeu muita verba de investimento em Covid que foi distribuída mas tudo bem era importante e tinha que ser direcionado mesmo para esses hospitais a gente conseguiu se programar com compra de EPIs para não faltar e a gente teve um sistema muito grande também de compra de medicamentos para não afetar de medicamentos para não afetar de maneira nenhuma o tratamento do nosso paciente então hoje no GRAAC quando a gente tem qualquer problema com algum medicamento de uso contínuo no nosso paciente a gente busca alternativas na hora que seja importar que seja fazer alguma coisa para ele não faltar para o nosso paciente então isso a gente não teve esse problema em termos financeiros a gente atuou de 2020 para 2021 cerca de uma queda de 30 milhões de reais no nosso orçamento do que a gente imaginava fechar e de 2021 para 2022 que foi agora que a gente fechou cerca de 20 milhões de reais a menos então 50 milhões 50 milhões projetado então a gente meio que a gente queria ter aumentado um pouco a nossa reserva de caixa e a gente entrou no ano e saiu com uma reserva igual vamos dizer assim com a inflação de 10% no mínimo então já teve uma assim ela ficou igual no número mas com a inflação a gente teve uma perda e aí o que acontece como que a gente se programou nesse período a gente se organizou tentou otimizar obviamente a gente teve uma queda no faturamento também foi um pouco da queda de pacientes encaminhados para tratamento a gente percebeu em 2020 que por causa do covid muita gente não veio para não veio diagnosticado com câncer e isso não significa uma queda no número de pacientes com câncer foi mesmo uma falta de diagnóstico porque as pessoas estavam com medo de sair de casa então isso a gente refletiu em casos também chegando um pouco mais com câncer avançado e isso também não é uma coisa só do GRAAC a gente observou e sabe que isso aconteceu em vários outros tipos de doenças problemas cardíacos alguma coisa as pessoas atrasaram seus diagnósticos e aí faz com que quem tem infelizmente acaba chegando um pouco mais avançado então esse problema foi um problema meio crônico da saúde por causa de uma pandemia que aconteceu mas agora o que a gente imagina é que tudo vai voltar ao normal mesmo com essa nova fase com essa nova variante a gente entende que as coisas aos poucos já vão voltar ao normal então em termos de perda foram esses valores em termos hoje do nosso orçamento de proporção e origem a gente pode dizer que do meu orçamento total 40% eu tenho de receitas hospitalares e cerca de 60% eu tenho de doações essas doações a gente está falando hoje em cerca de 115 milhões cerca de 115 milhões em doações 50% dessas doações eu tenho de pessoa física então cerca de 60 milhões são de pessoas físicas quem são essas pessoas físicas? são pessoas que doam todo mês um valor cerca de 30 a 50 reais que são os nossos que a gente chama que são os nossos doadores mensais que são as pessoas que hoje garantem que o GRAAC existe e que principalmente durante a crise que a gente teve de pandemia do COVID-2021 foi quem foi o mais presente nesses momentos que a gente precisou então foram os nossos verdadeiros heróis que a gente diz porque são aqueles que não sabendo o que iria acontecer com ele com as vezes com o emprego dele com a vida dele eles garantiram a doação para o GRAAC não houve perda e foi muito assim a gente ficou muito feliz e muito honrado de saber como a comunidade é parceira nossa para continuar o trabalho que a gente realiza aqui muitas empresas também ajudaram ajudaram com extras e também garantiram ações que as vezes elas não conseguiram realizar então por exemplo a gente estava falando da corrida que vai ser agora o nosso grande primeiro evento que a gente vai fazer no dia 8 de maio em São Paulo os dois outros anos a gente optou por fazer uma corrida virtual porque a gente não podia fazer a corrida física e as empresas que patrocinaram a gente elas mantiveram o patrocínio para a gente mesmo que não tendo a mesma repercussão e o tamanho da corrida que a gente fazia fisicamente então foi muito bacana também aonde teve a perda a gente teve a perda aonde a gente tem ações de varejo então por exemplo a gente tem uma venda da revista na droga raia então esse valor da venda é pra gente só que assim na pandemia diminuiu o fluxo de pessoa na farmácia reduziu em cerca quase de 40% então é uma coisa que não tem como substituir imediatamente então os produtos com relação a venda direta no varejo foi o que mais impactou a gente do ponto de vista de arrecadação de doação então a gente de uma certa forma continuou pedindo pra todo mundo a gente pediu 2020 2021 a gente pediu de novo porque a pandemia continuou e agora a gente está pedindo mas a gente quer realizar a gente quer poder fazer esses eventos ao longo do ano e poder ter esses valores que a gente projetou de novo entrando e podendo ser realizados dentro do nosso orçamento muito bem Tami peço a sua licença nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando a superintendente institucional do hospital Graak Tami Allersdoffer voltamos estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa a paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27 com a melhor rampa para embarcações em Guarujá o espaço tem 8 mil metros quadrados oferece vários serviços além da guarda de embarcações o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos faça uma visita programada o PIA 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras PIA 27 um novo conceito em Marina ah felicidade dá pra ver por aí em um olhar um sorriso até mesmo em um gesto a gente enxerga felicidade em toda parte basta querer por isso é importante cuidar do seu olhar assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor com mais de 25 anos de tradição o grupo enfoque e comunicação é referência em pesquisas especialmente eleitorais na Baixada Santista os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes e a enfoque também realiza consultas para empresas escolas e outros segmentos privados consulte a enfoque e comunicação para fazer a sua pesquisa os resultados irão te surpreender ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639 enfoque e comunicação tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias Muito bem estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta quarta-feira 16 de fevereiro e hoje recebendo com muito prazer virtualmente a superintendente de desenvolvimento institucional do Hospital Graak que é um hospital referência em câncer infantil em todo o Brasil e que recebe pacientes de todo o país inclusive da América Latina superintendente Tami Allersdorfer que está concedendo uma entrevista para nós diretamente lá da sede do hospital em São Paulo e antes de continuar eu queria convidar Tami a todos os amigos internautas para assistir o colega jornalista Celso Vernizzi que vai nos trazer agora a previsão do tempo seja bem-vindo do Celso e agora Celso Vernizzi o homem do tempo Olá amiga Olá amigo tempo de sol e calor tempo também de chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde principalmente sobre o interior no litoral melhoram as condições os ventos ajudam na temperatura não tão alta como já aconteceu durante a semana mesmo assim fica abafado 28 graus a 29 a máxima no litoral já na capital 30 no interior até 35 graus nos extremos norte e oeste temperaturas baixam um pouco durante a noite a madrugada dá um pequeno refresco naquele calorão que estava fazendo e amanhã novas áreas de instabilidade se formam por enquanto tudo limpo mas tem infiltração marítima o que traz nuvens de vez em quando e pode até nas regiões mais próximas a serra do mar acontecer alguma novidade aí no final da tarde e ao anoitecer mas no geral é tempo de sol e dia agradável grande abraço a todos muito bem muito obrigado ao colega jornalista Celso Verniz e sempre muito preciso como eu costumo dizer em sua em sua previsão a respeito do tempo também eu queria agora saber de você o seguinte duas perguntinhas assim que eu acho que são importantes para os nossos amigos internautas a primeira delas é a seguinte quantos leitos oferece o hospital GRAC e em um segundo momento qual é de todas as doenças qual o câncer que é mais vamos dizer comum no atendimento prestado a crianças e adolescentes pelo hospital GRAC Oi Francisco seguinte primeira pergunta a gente tem cerca de 60 leitos no nosso hospital e só para eu explicar hoje o tratamento do câncer ele é muito baseado no que a gente chama de hospital dia porque a gente quer garantir que a criança possa vir fazer o tratamento e voltar para casa o fato dela ficar internada se ela tem alguma intervenção cirúrgica algum procedimento que ela precise ficar internada mas o ideal é que ela venha e volte para casa isso é o mais evoluído do tratamento do câncer é bom para ela é bom para a família é bom para o hospital é bom para todo mundo então a gente não é um hospital de muitos leitos por conta disso apesar de ser o maior hospital de tratamento com câncer no país a gente tem sempre 60 leitos e a segunda pergunta que você fez é o câncer mais comum na infância é a leucemia porém não é o mais atendido no GRAC o câncer mais atendido no GRAC não por quê? porque como eu contei para vocês o GRAC se especializou nos cânceres mais complexos então qual é o câncer que a gente mais atende no GRAC? é o câncer do sistema nervoso central que é tumor na cabeça quando a gente fala do sistema nervoso central a gente está falando de cabeça e toda a espinha dorsal até lá embaixo mas 90% dos tumores são na cabeça então a gente é especializado nisso inclusive a gente tem centro cirúrgico especializado a nossa equipe é muito capacitada em detectar em operar em tratar esse tipo de câncer por isso que a gente recebe muito o GRAC e o segundo que a gente mais recebe apesar de ser a menor incidência no país é o retinoglastoma que é o do olho o tumor que afeta os olhos de criança pequenininha principalmente no caso este mês inclusive é o fevereiro laranja também para sim é o dia foi ontem o dia internacional de combate tem da leucemia e ontem foi o dia internacional de combate ao câncer infantil caso ela você está nos concedendo essa entrevista hoje mas é só o motivo de que a leucemia é exatamente em fevereiro laranja que também como disse você atinge basicamente a mais crianças fundamentalmente sim é a maior incidência da leucemia muito bem Fernando de Maria tenho aqui várias perguntas para você Tami dentro do que você comentou duas questões você falou que esse segundo retinoglascoma isso é o termo correto retinoglasoma isso daí ganhou uma repercussão enorme nas redes sociais quando o jornalista Tiago Leifler com a esposa colocaram a situação da filha dele estar sendo tratada inclusive no GRAAC o que mudou esse depoimento até por quem é uma pessoa pública mais conhecida qual o impacto que isso teve para a entidade aumentou o número de doações mais colaboradores mais interesse de descobrir sobre essa doença também que às vezes não é muito conhecida da maioria da população por exemplo e as dicas que muitas vezes muitos pais nem percebem exatamente sobre isso qual foi o impacto que essa declaração esse depoimento que foi colocado nas redes sociais provocou aí obviamente para a entidade para o hospital e outra coisa eu não sei como é que está só aproveitando o gancho eu não sei como é que está a situação aí em questão de doação de sangue como é que como é que está o hospital vocês também estão sentindo dificuldades na doação de sangue é claro que a gente sabe que a ideia é o hospital dia mas volta e meia há uma necessidade obviamente de doação de sangue para os pacientes como é que está isso está uma situação confortável ou preocupante em razão também da pandemia bom o efeito do depoimento do Thiago foi extremamente positivo para a gente então houve um aumento imediato de doações então a gente sente isso porque os meios que a gente recebe doação eles aumentam principalmente no nosso site a gente percebe que existem pessoas que entram e fazem doação naquele momento que teve aquela semana que foi forte com todos os desdobramentos que teve houve e a gente sente também que o mais importante é referendar o que a gente é como referência no atendimento então quando ele ele diz que o GRAAC a equipe da equipe do GRAAC do hospital do GRAAC do procedimento que eles estão fazendo aqui no GRAAC isso referencia a gente como um hospital que é um hospital que está na sociedade para poder ser um hospital que pode receber e precisa receber doações para sobreviver mas que ele pode atender todo mundo que procura a gente todo mundo que precisa de um tratamento com excelência no tratamento do câncer infantil então nesses dois sentidos o depoimento foi muito positivo para a gente e não só referendendo o nosso trabalho como também consequentemente trazendo mais doações e também para quem já doa a pessoa se sente muito feliz em fazer parte da nossa organização então a gente sabe que depoimentos como esse que deliviam muito quem são nossos parceiros que todas essas pessoas físicas que doam para a gente todas as empresas que nos ajudam isso ajuda a gente a fortalecer ainda mais o relacionamento que a gente tem com eles que a gente quer que dure por uma eternidade então isso nesse sentido é muito positivo em relação a doação de sangue a gente assim como todos os hospitais a gente sempre sofre com falta de sangue principalmente quando está perto de feriado porque o número do banco de doações diminui e o número da necessidade de sangue aumenta então a gente sempre também procura na medida do possível incentivar as pessoas a continuarem doando a fazer campanhas de sangue porque esse é o único insumo que se mesmo a gente tiver todo o dinheiro do mundo se não tiver alguém para doar a gente não consegue comprar então a gente conta com a boa vontade da população que possa doar para manter minimamente os estoques nos bancos de sangue para poder sufrir mas a gente também passa bastante assim nervoso quando começa a chegar perto de um feriado o pessoal da nossa agência transfuncional do hospital fala vamos pedir para as pessoas doarem sangue vamos fazer uma campanha vamos relembrar da importância então o que a gente puder fazer e vocês principalmente como meios de comunicação ajudarem sempre a reforçar porque tem que ser constantemente não é uma vez só mesmo porque quando a gente pede a gente sabe que tem bastante gente que doa mas a gente tem que lembrar também que o sangue tem uma validade não é uma coisa que eu vou guardar para sempre então eu coloco lá sei lá milhões de litros e fica lá para a vida eu preciso ter uma doação constante para abastecer a população de um modo geral mas a gente procura sempre estar junto com as grandes as grandes os grandes que fazem essa coleta de sangue ajudando na divulgação para que os os estoques não baixem muito e que a gente não possa ser prejudicado aliás essa é uma realidade assim comum não apenas em São Paulo mas em Santos também né Fernando sim hoje mesmo o Fernando acabou destacando aqui logo na abertura do programa que os bancos de sangue entram em estado de alerta e pedem doações os bancos de sangue aqui da nossa região que são vários dos hospitais a Santa Casa por exemplo está precisando de todos os tipos de sangue todos estão precisando até mais dezinha aí a situação a Santa Casa precisamos de doações de sangue de todos os tipos sim e isso se dá por conta de um feriado viu Francisco a gente vai começar um feriado vai ter um feriado carnaval e aí já começa a tentar mobilizar para encher os estoques porque vai existir queda nos estoques e além de ter a queda a gente sabe que é um período que aumenta também infelizmente o número de acidentes acidentes a gente tem mais necessidade de... exatamente o que acontece Tami eu queria agora lhe questionar a respeito do seguinte você disse que os tumores no sistema nervoso central especialmente na cabeça são os casos casos complexos evidentemente que vocês mais atendem no GRAAC e você disse no início da nossa conversa que o percentual de cura chega a 72% no GRAAC nos casos de câncer esse percentual vale para os tumores do sistema nervoso central para tumor na cabeça também? Não cada tipo de tumor existe um estudo e um percentual médio baseado nos pacientes que a gente atendeu esse 72% é a soma de todos os tipos de câncer então eu tenho alguns que podem ser um pouco menor de 72% como por exemplo o osteosarcoma que é um tipo de câncer no osso que ele é um um tumor difícil de tratamento difícil porque ele demora um pouco para ser diagnosticado então a gente chega em cerca de 60% no osteosarcoma e eu tenho casos como do retinoblastoma que a gente estava falando que pode atingir até 90% de chance de cura então para cada tipo de tumor a gente tem e obviamente quando a gente fala isso nós sempre a gente se refere à média do grupo que a gente tem aqui histórico do GRAAC eu só perguntei eu só perguntei porque o câncer do sistema nervoso central especialmente o tumor da cabeça é o maior número de casos que vocês atendem pela complexidade do caso por isso que eu perguntei qual seria o índice de cura no caso de tumor da cabeça no sistema nervoso central eu não tenho aqui para te falar o número atualizado agora mas depois a gente pode passar para vocês a gente tem em cada tumor a gente tem uma média do sistema nervoso central de osteosarcoma de linfoma rótico de linfoma não rótico de retinos a soma de leucemia cada um a gente tem uma taxa de cura específica mas como a gente não fala dos específicos a gente fala da média que são até publicações internacionais que a gente tem sempre a gente pergunta qual é a média de chance de cura é essa e essa média sempre ela é através da soma de todos divididos mas cada um tem um tipo eu vou ver se eu consigo essa informação se eu conseguir ao longo da nossa entrevista eu falo para vocês especificamente eu lembro eu repito eu só fiz a pergunta porque você disse que exatamente tumores na cabeça são os casos que vocês mais atendem no hospital é o que a gente mais atende mas eu vou ver se até no decorrer da nossa entrevista eu te der o número eu faço para você tá ótimo Fernando e Maria não é importante esse tipo de informação mas pegando o gancho obviamente desse desse cenário que a gente que vocês apresentam vocês falam que vem gente do Brasil e até do exterior existe também uma casa de apoio que vocês atendem também que isso também como se fosse entre aspas um pequeno hotel digamos assim para as famílias que vem também e tem todas as dificuldades imagina uma criança do Amapá uma criança de Rondônia que vocês obviamente podem atender e aí essa criança para ser atendida o tratamento que demora muitas vezes meses nesse sentido gostaria de saber como é que funciona essa casa Ronald McDonald se eu não me engano não é isso? se eu tiver se eu tiver como é que funciona ela é fruto da parceria que a gente teve que a gente tem na verdade com o McDonald a gente tem 30 anos a gente é parceiro do McDonald há 29 anos então para a gente é uma honra poder ter conseguido participar e conseguir fazer a construção dessa casa em parceria com eles porque a gente fez uma casa nos padrões americanos com as exigências americanas de atendimento ao paciente com câncer então isso para a gente é um orgulho enorme para a gente para a sociedade de um modo geral que ajudou a gente a construir e também ajuda a manter essa casa hoje e ela funciona como realmente uma estadia gratuita para o paciente que não tenha onde ficar aqui em São Paulo durante o período de tratamento que pode ser um período longo como você mesmo falou pode ser um período de um ano ele pode vir em consultas ao longo do tempo também para manutenção então ele pode ficar uma semana pode ficar até algumas semanas umas duas três semanas um mês alguns meses ou até um ano hospitado nessa casa é uma casa que a gente procura fazer porque muito atrás há muito tempo lá atrás Fernando a gente percebia que se a criança não tem onde ficar como que você pode garantir o tratamento dela então você teria que internar essa criança para ela ficar um ano internada fazendo tratamento é muito ruim nisso então hoje com a possibilidade dela ter uma hospedagem em uma casa é muito é melhor a tudo possibilita que a gente possa oferecer a chance porque também não adianta ter o hospital aqui em São Paulo e não ter condições de atender aquela criança que precisa porque ela não tem uma casa para ficar então a gente percebeu que criar essa rede em volta onde a gente possa oferecer esse suporte para a família facilita também a não só a adesão ao tratamento mas o sucesso do tratamento daquele paciente então como que funciona a família quando ela tem a indicação de vir para o grato ela já automaticamente se ela tiver necessidade de hospedagem em algum lugar ela já entra em contato com a nossa equipe de assistente social com tudo e aí essa equipe já orienta como que ela vai fazer a chegada na casa e tudo mais se a gente não tiver a nossa casa sempre está montada se não tiver a gente tem uma rede de casas parceiras que também hospedam e dão para a gente elas dão a oportunidade da gente participar e hospedar esses pacientes que necessitam de hospedagem social muito bem Tami peça sua licença nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o último bloco do Jornal Enfoque Manhã de Notícias voltamos já estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27 com a melhor rampa para embarcações em Guarujá o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços além da guarda de embarcações o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos faça uma visita programada o Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras Pia 27 um novo conceito em Marina Senadores ministros deputados prefeitos vereadores gestores públicos educadores médicos empresários jornalistas e especialistas dos mais variados assuntos já participaram do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias um programa plural e que abre espaço para todas as vertentes em busca da essência do jornalismo a informação de qualidade e com credibilidade aliás marca registrada do grupo em foque de comunicação que edita o Boc News apresentado pelo jornalista Francisco Lascala Jr o programa já está um ano no ar trazendo importância e discussões não só no cenário regional mas também estadual e nacional com entrevistados no estúdio ou de forma online no Brasil e no exterior Jornal em Foque Manhã de Notícias a credibilidade da informação nas suas manhãs de segunda a sexta ao vivo a partir das nove e meia nas redes sociais do Boc News com mais de 25 anos de tradição o grupo em foque e comunicação é referência em pesquisas especialmente eleitorais na Baixada Santista os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes e a Enfoque também realiza consultas para empresas escolas e outros segmentos privados consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa os resultados irão te surpreender ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639 Enfoque Comunicação tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos Rádio TV Internet Jornal o grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com barra bocnews.tv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News além do rádio onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio do Boc News pelo Google Play Store Boc News informação com credibilidade em todas as plataformas Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias Muito bem, de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quarta-feira 16 de fevereiro e hoje entrevistando com muito prazer a superintendente de desenvolvimento institucional do Hospital Graak que é uma referência no combate ao câncer infantil e de adolescente na faixa de 0 a 18 anos a superintendente Tami Allersdorfer que está nos concedendo a entrevista e Tami eu gostaria agora neste último bloco começar perguntando a você o seguinte pelos levantamentos que vocês fazem se o número de casos de câncer infantil e de adolescente tem crescido ultimamente ou se mantém no mesmo patamar e também a questão genética em que medida a questão genética contribui de forma decisiva ou não para o desenvolvimento de vários tipos de câncer em crianças e adolescentes Oi Francisco bom primeiro que não as pessoas às vezes perguntam nossa agora está existindo mais crianças com câncer que existiam não existe um indicador mundial da Organização Mundial de Saúde que diz que de 0 a 19 anos a incidência de câncer infantil é de 16 casos a cada 100 mil nessa faixa etária essa incidência o que aconteceu no Brasil no Brasil foi se desmistificando falar de câncer e principalmente de câncer infantil antes há 30 20, 30 anos atrás era como se criança não tivesse câncer mas ela sempre teve então era assim ninguém falava que tinha então é por isso que a gente tinha uma existia uma percepção de que o câncer aumentou porque começou a aparecer mais criança com câncer mas sempre foi o mesmo então isso é é meio que uma lenda esses números eles são eles permanecem se mantém é uma incidência mundial eles fazem um cálculo de incidência mundial agora a genética quando a gente fala de genética de sequenciamento genético que é uma coisa que a gente tem falado bastante principalmente aqui por parte do BRAC a gente diz que é é o mais avançado para se tratar o câncer então assim quando a gente fala de poder saber exatamente como é que vai se comportar essa doença na criança qual é o melhor medicamento como esse medicamento vai reagir no organismo dela e etc e etc e tal que são coisas que a gente desenvolve no nosso laboratório de genética do BRAC é é o estado da arte do tratamento então e que hoje a gente tem a possibilidade de oferecer para os nossos pacientes evoluiu muito mas ainda tem muito a evoluir e é um processo constante e a gente acompanha aqui pelo BRAC com as nossas equipes especializadas todos os estudos que acontecem no mundo inteiro então a gente quando não participa exatamente assim de forma mais presente dentro de um estudo de sequenciamento genético a gente está por dentro de tudo que está acontecendo para que a gente possa ter está sempre que a gente diz no limite do conhecimento do que está acontecendo no mundo inteiro para poder trazer para o nosso hospital e principalmente para poder oferecer para o nosso paciente e o mais importante que eu acho também é todas essas práticas e tudo que a gente também tem de produção científica a gente compartilhar com todos os grupos que atendem de interesse e tudo mais então a gente também tem esse trabalho aqui dentro não só o trabalho de divulgação de protocolo científico mas também de participar de discussões de congressos e tudo mais e a gente também tem muito forte aqui no BRAC Francisco a formação de médicos então a gente trabalha com residentes para formar médicos que vão para o Brasil inteiro também para trabalhar especificamente com esse tipo de doença muito bem Fernando de Maria muito bem você comentou Tami sobre a produção científica obviamente deve ser objeto de pesquisas estudos o próprio BRAC ser procurado obviamente por pesquisadores para monitorar acompanhar todo o trabalho que é realizado nesse sentido existe algum tipo de monitoramento algum acompanhamento como o BRAC completou aí 30 anos obviamente crianças que foram tratadas lá nos anos 90 são adultos para monitorar se essas existem casos reincidentes se efetivamente hoje adultas hoje vivem tem uma vida sem qualquer tipo de problema em relação ao câncer existe algum tipo de monitoramento acompanhamento desses pacientes ao longo da trajetória do BRAC se existe algo nesse sentido e quais são os estudos que estão sendo feitos obviamente que neste momento sendo realizados e obviamente para publicações futuras de profissionais dos mais variados que atuam também no BRAC de forma direta ou indireta estão sendo feitos e quais as novidades que estão sendo trabalhadas eu acredito que deve ter uma rede não só nacional mas internacional de profissionais que atuam nesse segmento e por fim se possível a gente falou de verba a gente sempre fala das dificuldades afinal são 50 milhões em dois anos em termos numéricos nesse sentido qual a relação por exemplo dos nossos parlamentares deputados que tem direito às famosas emendas parlamentares existe aí uma destinação alguns deputados tantos federais como estaduais costumam destinar parte do que eles pretendem ou que eles tem direito de verbas parlamentares para o BRAC e se tiver até destacar alguns nomes que eu acho que vale a pena também para até outros deputados também pensarem nesse sentido até porque é uma referência nacional bons serviços devem e merecem ser destacados porque não tem muita gente fazendo isso no Brasil na área política mas de qualquer maneira aqueles poucos que fazem exceções de praxe devem e merecem ser registradas e destacadas sim sim mas deixa eu ver deixa eu começar todas essas monitoramento e acompanhamento de pacientes do BRAC ao longo dos 30 anos então a gente tem sim nós temos um programa como eu falei pra vocês o BRAC faz o diagnóstico o tratamento e o acompanhamento pós tratamento esse acompanhamento pós tratamento é quando a criança ela já saiu do tratamento curativo ela já passou pela manutenção do tratamento e aí ela entra numa fase de que teoricamente ela já fez tudo que ela tinha que fazer aqui no nosso hospital e a gente faz sim acompanhamento desses pacientes e a gente qual que é nosso objetivo com esse acompanhamento é identificar como essa criança como esse adulto que já pode estar adulto como você mesmo falou há 30 anos já está adulto já tem filhos como é que está toda a condição dele da vida dele em relação à vida social vida emocional todos os aspectos então ele vem ele passa por uma equipe multidisciplinar que vai fazer uma série de perguntas e avaliações com ele para saber o que que pode ou não ser consequência do tratamento que ele teve aqui no nosso hospital ou do tratamento dos medicamentos que ele tomou o que que pode ter interferido em alguma coisa na fase dele adulta o que que a gente com isso a gente pode aprender para melhorar o procedimento que a gente faz e etc e tal então a gente tem sim esse acompanhamento esses dados em relação a isso em termos de avanço de pesquisas a gente teria que marcar um outro dia para falar a gente tem milhares de pesquisas que acontecem no hospital não só na genética mas a gente tem pesquisas clínicas pesquisas que são em parcerias com grandes laboratórios que estão tentando ao tempo todo melhorar procedimentos melhorar o tratamento da criança e tudo mais então são muitos os dados que tem em relação a divulgar o que que está sendo feito como está sendo feito e o que vai ser implantado tudo depende de cada pesquisa específica e o momento aonde essa entra e a divulgação e a permissão da divulgação desse estudo então como que a gente faz Fernando quando a gente tem alguma pesquisa muito legal que a gente vê que já está no momento da gente divulgar para a população de um modo geral a gente divulga a gente não tem elas são tratadas pela comissão de ética da Unifesp então tem comissão de ética tem os compliances não só do GRAAC mas compliances de laboratório compliances de pacientes compliances é tanta coisa envolvida a gente que é da área que gosta de falar pra caramba a gente quer o tempo de falar tudo mas nem tudo sim, sim, sim claro porque também pode se criar algum tipo de expectativa na população exatamente todos os nossos estudos que são permitidos a gente fala no momento que pode ser permitido legal e com relação a ajuda de emendas parlamentares a gente recebe sim a gente tem uma aceitação excelente a gente tem hoje um funcionário que atua forte em Brasília fazendo a divulgação do nosso trabalho contando o que a gente existe e pedindo para eles indicarem emendas parlamentares para a gente a gente recebe cerca de 6 a 7 milhões por ano só de deputados que indicam para a gente então esse recurso é muito importante para o Draco vocês falaram para eu citar alguns nomes mas eu nem vou citar porque é capaz de esquecer de algum e a pessoa ficar chateada eu falo todos eu não vou falar não, não, tá certo são deputados federais são deputados federais e estaduais estaduais também ou não a gente tem deputado federal estadual e vereador então a gente tem todas essas esferas ainda bem colaboração da classe política na área da saúde importante isso em termos de emendas A gente entende que é um processo importante é um processo para a gente significativo em termos financeiros e como ele é possível e ele é legítimo a gente trabalha da melhor forma possível para conseguir trazer também recursos para ajudar a manter o hospital no dia a dia e tem deputados que para a gente que eles dão todo ano assim já é uma coisa que tem uma atividade com a nossa causa muito bacana então a gente vê que isso transcende um pouco a questão política porque a gente não tem uma contrapartida de invisibilidade de invisibilidade do deputado então e mesmo assim a gente sentir que eles ajudam para a gente é uma honra assim eles reconhecem o nosso trabalho tão importante também sem dúvida Tami olha nós teríamos muito a conversar você sabe mas nós temos limitações de tempo estamos chegando ao final você viu que passa muito rápido é não a conversa boa sempre vai rápido é verdade e estamos chegando ao final queria agradecer muito a sua presença e registrar deixar aí uns 30 segundos para as suas despedidas e para as suas considerações finais registrando novamente os nossos agradecimentos Tami não queria agradecer muito a oportunidade para a gente é sempre é uma honra poder conversar e contar um pouco assim do nosso trabalho para mais pessoas acredito que eu já quero agradecer porque eu acredito que tenham pessoas que estejam nos assistindo que já colaboraram ou colaboram com o URAAC e também a minha consideração é muita coisa é um assunto bastante complexo tem muita informação mas chamar todo mundo para ir no nosso site é muito fácil é URAAC.org.br o nosso site e a pessoa ter mais informações claro já estamos inclusive com o site na tela isso esse site rapidamente já colocou lá em cima quero doar lá em cima é rosa quero doar aí o internauta pode lá em cima a nossa corrida que vai vir agora a gente tem todas as parcerias todas as formas que a pessoa pode doar como ela pode doar sangue como ela pode se juntar então tem todas as opções é muita coisa e ela pode ter lá e se ela ainda tiver alguma dúvida ela pode mandar um e-mail para a gente nos contou ou telefonar para a gente para tirar essas dúvidas então eu queria já agradecer dizer que para a gente é muito importante eu queria agradecer vocês pela oportunidade pela abertura porque para a gente é sempre muito importante poder ter esses meios para contar sobre a importância do câncer o nosso trabalho e tudo mais mas Fernando e Francisco foi um prazer estar com vocês essa manhã e muito obrigada nós é que agradecemos a sua presença e a sua participação Tami Allersdoffer superintendente de desenvolvimento institucional do hospital GRAAC hospital de referência no Brasil e até mesmo no exterior no tratamento do câncer infantil e de adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos muito obrigado a Tami muito obrigado Fernando obrigado Chico obrigado Tami também obrigado a Paulo Eduardo Costa chegou um pouco mais tarde o Paulo mas sempre participando aqui do nosso programa muito obrigado também a você e a todos os internautas que acompanharam o Jornal em Foque de hoje muito bem estaríamos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias obrigado a equipe técnica ao Fernando a Tami e até amanhã pessoal muito obrigado o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa